É que agora o Denkka fica namorando em vez de criar os negócios, né? Denkka tá namorando? Ah, ele é pudim, tá sabendo? O Denkka sabe disso? Sabe? Qual que é o modo mesmo? É Raiden Sick, né? É o problema. Oi, Thor, peraí, peraí, Thor. Peraí, para, 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 para. Peraí, peraí, devolveu...